Senhoras e senhores, o Congresso Nacional de Pesquisa Previdenciária da BIPEN destina-se ao mundo científico previdenciário a partir da produção intelectual e a respeito de experiências práticas e de pesquisas aplicáveis aos regimes próprios, mediante o intercâmbio entre os pesquisadores do assunto, sejam acadêmicos das diversas áreas de conhecimento, pós-graduados, profissionais ou segurados dos RPPS. O tema proposto para o terceiro CNPP foi o RPPS em Cartilha, para confiar é preciso conhecer. Bom dia a todos, senhores e senhoras. Com satisfação, bastante alegria, que nós estamos fazendo esse lançamento da Cartilha. Ela ficou intitulada aí, o RPPS em Cartilha, para confiar é preciso conhecer. Foi um trabalho bastante extenso, em que foi idealizado no terceiro congresso do CNPP, Congresso Nacional de Pesquisa Previdenciária, com a única intenção de oferecer a todos os segurados, a todos os gestores, conselheiros, a todos os regimes próprios. É uma cartilha. Então, ela vai dar toda uma orientação, falando sobre tudo, do que é a Previdência. Então, ela foi bastante trabalhosa, contou com a participação de vários participantes, que contribuíram com seus trabalhos. Foi trabalhada até com professores, com gestores, estudantes. Então, ela teve um bom trabalho. E mais trabalho ainda teve a comissão organizadora, e também depois para premiar quais foram os melhores trabalhos. De todos os trabalhos aí, foram contemplados, pelo menos, os três melhores trabalhos. E depois nós vamos premiar essas pessoas. Essa cartilha aí teve, vai ter uma parceria com a Asset Geração Futuro, também do Banco Brasil Plural, que vai ser transformada, essa cartilha, em vídeo e educacional. Ela será disponibilizada no site da BIPEN, para os associados. E, no futuro, a gente pretende até ampliar mais ainda. Então, eu já vou, de imediato, dando essa pequena introdução, já passar para a doutora Roberta, dando os detalhes. Não só ela, mas ela foi uma das pioneiras, que trabalhou bastante em cima dessa cartilha, e ela vai dar mais detalhes sobre esse trabalho. Bom, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por esse momento, por essa etapa concluída, por todos vocês estarem aqui presentes, todos nós com saúde, com a capacidade de poder entender tudo o que está dito aqui, e aprender mais. Então, em primeiro lugar, agradecer a ele. Em segundo lugar, agradecer a todos que estão aqui, todos vocês que estão aqui presentes, os participantes, principalmente do Congresso Nacional, todas as pessoas que formaram, que nos ajudaram a formar esse projeto, desde o seu início, já é a terceira edição, a primeira edição foi em 2011, a segunda em 2012, e é essa agora. E sempre eu contei com a parceria da Lúcia, que nos ajudou sempre na comissão organizadora, e os nossos participantes da comissão científica. Vocês viram que é uma comissão rica. São as pessoas que nós admiramos no campo previdenciário, e o que eu sinto, não sei se existe isso, mas um orgulho modesto, para não ser soberba de forma nenhuma, um orgulho de contar com o sim dessas pessoas, quando nós convidamos. Até o próprio Narlon, ele não está aqui, mas eu agradeço muito a ele, porque desde o início ele diz, eu quero participar. Ele foi o primeiro ganhador do CNPP. O Narlon foi o primeiro ganhador do CNPP. Ele apresentou o trabalho na primeira edição, a gente nem o conhecia como auditor, e olha onde ele está hoje, e é um parceiro, e quer participar, e foi avaliador do trabalho. Nós recebemos 24 trabalhos a respeito desse tema. A cartilha, esse edital, ele foi publicado em março do ano passado, e ficou aberto por dois meses. E nós recebemos esses trabalhos, esses trabalhos, eles passaram por todas essas pessoas, além primeiro do crivo da comissão, que a gente desclassificou, alguns que não cumpriram alguns requisitos do edital, depois eles foram avaliados no texto, no contexto, no preenchimento dos requisitos técnicos, principalmente, mas, principalmente, no conteúdo dessa cartilha. Essa correção, essa avaliação desses nossos parceiros, pessoas que, realmente, como eu já disse a vocês, nós admiramos muito, foi muito importante, porque eles não só olharam os trabalhos, e isso que é grandioso nesse projeto, não só olharam o trabalho e a nota desse foi sete, a nota desse foi seis, não. O item tal do trabalho tal ficou bom por isso, o item tal faltou isso, precisava de tal coisa. Então, o que aconteceu ao final desse trabalho e estava previsto no edital? Nós tivemos os três primeiros colocados, em razão da nota, mas nós podemos, estava previsto no edital, aproveitar também outras cartilhas, até mesmo alguma que tenha sido porventura desclassificada, porque, às vezes, existe um requisito formal que não foi preenchido, e aí se desclassifica um trabalho em razão da espécie, do congresso, da questão técnica propriamente dita, mas nós também aproveitamos outros trabalhos. Todos esses trabalhos que foram aproveitados, os autores serão nominados na nossa cartilha, como autores e também os coautores. Então, nós aproveitamos para essa cartilha seis trabalhos, os três vencedores e mais três, e é com muito prazer que hoje eu apresento para vocês o protótipo. Na verdade, esses textos, o trabalho de unir os textos, às vezes, é mais difícil do que fazer o texto todo, porque nós pegamos um trechinho daqui, pegamos um trecho dali, para poder juntar, para fazer uma coisa, vocês sabem como é isso, e na hora da junção do texto, ele tem que estar muito bem feito. Então, essa cartilha, a cara dela será essa, a ideia da gente é que ela seja... Aí ainda faltam figuras, algumas coisas que estão sendo produzidas para que essa cartilha seja muito autodidata, seja alegre, como diz a Magadá, ela usou um termo agora, tipo um gibi. Alguma coisa que a gente tenha prazer em manusear, encontre facilmente as respostas, e aquilo que a gente leia, a gente aprenda com mais facilidade. É uma coleção, a ideia da gente é que a gente faça uma coleção, então a nossa coleção, a ABPEM criou essa coleção, coleção RPPS em cartilha, para confiar é preciso conhecer. E é isso que a gente quer, a gente quer que vocês conheçam o RPPS, para que vocês possam confiar, como conselheiros, como servidores, outras instituições, como tribunais de contas, e outras instituições também. Conheçam o regime próprio e confiem que ali realmente é um projeto sério. E esse volume 1, ele trata da seguridade social, do regime próprio como um todo, de benefícios previdenciários. É o nosso primeiro volume. A nossa apresentação. Enfim, é um texto, a gente vai fazer algumas menções, as tarjinhas vermelhas são fundamentações, as tarjinhas azuis são coisas para que sejam lembradas, enfim, as tabelas de benefícios. Aí é realmente só um resumo do que ela compõe, mas efetivamente ela será ainda totalmente ilustrada. O que vai acontecer com essa cartilha? A gente vai disponibilizar ela no site da ABPEM para os nossos associados. Então, aqueles institutos que são associados da ABPEM, eles vão ter a possibilidade de baixar essa cartilha, podem imprimi-la, fazer a tiragem, utilizá-la, contanto que sempre nomeia as fontes. E, além disso, nós vamos enviar aos institutos associados um kit dessa cartilha, uma quantidade já impressa de cartilhas para distribuição dentro do regime próprio. Então, ela vai ser, repito, ela vai ser deixada disponibilizada somente para os nossos associados na página, ela será enviada aos nossos associados no meio impresso, e, além disso, nos nossos congressos, assim como vocês recebem os livros, aquelas pessoas que participarem do nosso congresso, elas também vão ter esse prazer de receber a cartilha impressa. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa cartilha, ela é básica, a informação dela é básica, aquela informação para o nosso servidor mesmo, o nosso recém-impossado conselheiro que ainda não tenha participado de nenhuma capacitação, aquelas pessoas que não entendam, para que elas possam entender o que é o regime próprio. Bom, eu vou passar a palavra agora para o nosso presidente, para que ele possa chamar os ganhadores e a gente possa fazer a premiação deles. Lembrando o seguinte, no edital estava previsto que o nosso primeiro colocado iria receber 5 mil reais, a premiação, e mais uma, o direito a uma televisão, ele recebe. E ele receberia, recebe uma televisão. Essa televisão, no edital, estava previsto que seria entregue ao Instituto Ganhador, com uma única exceção. Se o Instituto não estivesse, não fosse associado, ele teria que ceder essa TV. Então, quando a gente chamar o premiado, nós vamos saber, vamos deixar o suspense, se ele é associado ou não, e se ele vai receber ou vai doar, e para quem ele vai doar. Na verdade, esse daí é até um prêmio para a própria ABPEM também. A ABPEM completou agora, dia 23 de outubro, 35 anos de existência. Era de 1980. Então, também, esse daí está coroando o aniversário da ABPEM. Então, nessa edição, teve 24 concorrentes, 24 trabalhos foram feitos. E, desses 24, o próprio edital já falava que ia premiar os três primeiros, os três melhores trabalhos. Então, o terceiro lugar não está presente, mas foi a Marcela Proença Alves Florencio. Ela é do Instituto de Previdência de Caruaru, lá do Caruapreve. Caruapreve. Não está presente, e nós vamos depois entrar em contato com ela para entregar o prêmio dela. Em segundo lugar, foi o Ronaldo Borges da Fonseca. ele é da Mais-Valia Consultoria. Foi palestrante ontem também, está certo? E aniversariante hoje também. O prêmio do segundo lugar é R$ 3.000. e R$ 1.000. O prêmio do segundo lugar é R$ 2.000. É R$ 1.000. E R$ 1.000. E R$ 2.000. E R$ 1.000. 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 E agora, o primeiro lugar desse trabalho que foi feito na cartilha é para o Adriano Antônio Pazianotto, do regime próprio de Previdência Social do município de São José do Rio Preto. O prêmio do primeiro lugar é R$ 5 mil. E que também, o primeiro lugar, aí ganha uma TV, que depois ele vai anunciar, e como é que vai ser, para quem vai essa TV? Queria agradecer à BPM pela oportunidade de participar da confecção da cartilha, muito importante, porque eu que estudo Direito Previdenciário. E quanto à televisão, meu instituto não é afiliado à BPM. Então, fiz uma pesquisa lá do pessoal do Estado de São Paulo, de quem também tinha participado do congresso, apresentou a cartilha, e vou indicar o Instituto de São João da Boa Vista. Então, tem duas representantes aí do Instituto de São João da Boa Vista. A Lívia e a Sabrina. É tudo santo, não é, senhor Eduardo Pedro, senhor João da Boa Vista? Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Então, agradecer bastante a comissão organizadora, a comissão julgadora, que mais uma vez mencionar que tiveram um grande trabalho, porque para analisar todos esses 24 trabalhos, não é brincadeira. Aproveitando, eu já chamo o Eduardo Moreira, diretor da Geração Futura, para proferir a sua palestra motivacional.